Música Te liga Sou eu de novo Parei para vocês para eu fazer a minha maior ação Então chega para cá que eu vou te apresentar Pensando em um negócio melhor Não é só isso não, bem mais dovidável Não é só um ganhador essa ação São três, esse aqui é um dos prêmios Então fica ligado Se liga no pacotinho que eu fiz para você Ó o curitinho pra cá Agora tá feito hein rapaziada Calma não é que eu traço Aí ó, parceria TR Garcia TR Bocão Juntamos as ideias e agora Tá lançado rapaziada Conjuntão que ficou exclusivo Faixa exclusiva Que pode ser seu Entregue em Bocão do Brasil Lembrando, são três prêmios Esse aqui é um dos prêmios Carreta na TR Garcia FH TR Bocão E esse é seu, é feito Supressão A, eixo de ônibus interna toda feita Geladeira, solanteira, coisarada Não tem o que falar E outra, pneusada, tudo zero e vai para a gente cheia Acredita, confia e participa que esse é seu Só que aí tem que participar É ótimo que nós Marcha É o curitinho Salve rapaziada Bocão de FM001 Encerrando mais um videozinho pro canal Olha aí aonde ele tá galera Na porta da loja A patinete E... FFH, vira a câmera pra mostrar pra vocês Aí Eita carrão doido Olha aí galera Caminhãozão de seis aí Galera, os pneus da carreta o Bruno tinha colocado tudo novo Os do cavalo Tinha dado cinco viagens Aí o povo falou que eu falei que era zero e não era zero Fui lá e coloquei tudo novo Aí ó, tudo zero Pneu Apollo Genil Que é um dos pneus top Apolo eu tô usando muito E o Genil nas minhas carretas Vamos ver Tudo zero pra vocês Aí Pneu de step Comprei a carreta e não tinha pneu de step Coloquei o pneu de step Aí que top E Apresentar pra vocês O prêmio do segundo ganhador Falei pra vocês que essa ação Seria a ação mais top Que eu já teria feito no meu Instagram E agora eu vou apresentar pra vocês Já É uma ação top né Mas além de eu colocar mais prêmios pro primeiro ganhador Dessa vez eu quis abençoar mais pessoas Além de ter vários números premiados né Cento e poucos mil reais em números premiados Na ação inteira Vai ser Já saiu vários números premiados Já saiu num premiado de 10 mil Num premiado de 5 mil Até um rapaz de GFM Betão Que é do Sumaré Ganhou num premiado de 5 mil reais Então galera O caminhão é o primeiro ganhador E é o seguinte Sei que tem muita gente aí Que é meu seguidor Às vezes caminhoneiro Que tem carteira de caminhão Não tem de carreta Se o rapaz For motorista de caminhão Não tiver a carteira de carreta Eu vou dar a carreta de presente A carreta não A carteira de presente Então é isso mesmo Vamos ganhar o caminhão Com o tanque cheio Esse pneu tudo novo Porrada interna Geladeira Tudo pronto Não tem o que fazer esse caminhão O tanque vai cheio Além de ganhar O caminhão com o tanque cheio Galera Vou dar a carteira de presente Se não tiver a carteira Segundo ganhador E terceiro ganhador Vai ter prêmio Mostra pra vocês verem Olha esses caras aí Esses caras aí É loucos Mostra o prêmio Olha o dedo lá do Ponte de Apoio Doidinho O que mais vai fazer aqui? Falei que eu ia fazer uns adesivos Manda pra mim que eu ia pregar E eu não vou ir pregar pra vocês Hoje chegou aqui 6 horas da manhã Olha como é doido Foi dormir meia noite Acordou duas Estamos aqui Vamos dormir só Hoje tem cerveja Mais tarde na loja É mesmo Certeza Toma uma para quebrar o gelo Certeza Parece que você está morrendo Pode suar Aqui está quente E aí E os prêmios aí pessoal O prêmio é top Galera Vai lá e compra Já adquiriu sua cotinha lá Que é mudança de vida As outras vezes abençoou uma pessoa só Com vários prêmios Dessa vez eu vou abençoar Várias pessoas Agora é mais gente Vamos mostrar pra vocês então galera Eu ia adquirir os meus Se liga Já está participando Olha aí galera Então está aí A patineta né E o prêmio do segundo ganhador Olha aí Olha isso aí Os anelos aqui pra pregar os adesivos aí Olha aí Galera eu não podia deixar de falar do meu parceiro Da Steel Park Deu o suportezinho A anteninha Pra mandar pra vocês Ficou top Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho Aqui A anteninha E O suportezinho Pessoal da Steel Park Patrocinou aí Peguei lá no Carga Pesada Aqui em Passo de Minas né Que é o nosso Parceirão do canal Pode deixar de falar do nosso amigo Rafael Boneca Está trabalhando agora Com as antenas Steel Park E fora a antena galera Tem também As tampas de tanque Muita coisa Steel Park tem as tampas de tanque aí Mostra pra vocês então aí ó Olha os pneuzão Calçada de pneu As notas dela era pra ela Mandei pintar de preto Tá no chiquinho Colocar a anteninha então Steel Park Pegando o boneco aí Eita bitolona doida Olha aí Caraca ganhando agora Além de eu colocar em cima do caminhão PH falou que ela fica mais bonita sem estribo Está tirando a estribo Nunca trabalhou na vida Estribo é feio com bo É mesmo? É feio passado Aí A caminhão vai ficar bonita PH? É o caminho mais alto Mais bonito E aí irmão Olha os Chuck Norris aí ó Olha os guris Aí sim a antenona lá Adesivão Cardozoma Sim Olha os guris então galera Esse Dedé é problema É problema E aí Dedé O que você quer fazer? Mano O problema é o cara O cara tinha perdido até a chave Do caminhão Mas foi levantar touro no macaco lá O macaco rodou lá Que o touro começou a cair Não começou a cair? Só problema Ah cuidado Tá trocando as rodas É touro em Aí meu card eu uso dia a dia É esse aí agora galera O último card aqui As caras que eu filmava pra vocês aqui Que meu pai tinha pegado Pra receber uma dívida E eu tava ajudando ele a vender Sobrou esse que eu comprei dele Pra ajudar ele Vendi Todas aquela caminhonete ali também Era do meu pai O pai fez um negócio errado aí Acabou que eu tive que ajudar ele né Foi alguns cargos em cima Do meu trem Falei pra vocês Cuide tinha um monte Isso aí eu vendi pro Dedéu E aí? Vocês querem que vire o caminhão? É assim Olha o tamanho da Tô no viado agora É mas vai rodar Então bora Cara eu tô vendendo essa ranjinha aqui ó STX 97 Carro pra cara nojento Essa aqui é carro pra cara nojento Carro pra cara de colecionador mesmo Aí Cheira nova esse carro Não tem poeira nem dentro do painel ó Tá vendo essa aqui ó Tem coisa de chamar o PH aí Da loja FM aí Vambora então né Vambora então né Tchau Tchau Tchau